O projeto ABC Cerrado do Senar avançou muito na segunda fase. Já são diversas turmas em andamento nos estados da Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Piauí e Tocantins. Além da capacitação, o Senar leva também assistência técnica e gerencial aos produtores que participam do projeto. A ideia é incentivar a produção agrícola sustentável, focando no aumento da oferta de alimentos, diversificação da atividade rural para geração de renda e preservação ambiental. Hoje vamos saber um pouco mais sobre como está o ABC Cerrado em Goiás, conversando com o gestor de projeto e coordenador técnico do Senar Goiás, Douglas Vila Verde. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Satisfação falar com você, Douglas. Conta para a gente aí como está o projeto ABC Cerrado aí no estado. Então, o projeto ABC Cerrado aqui em Goiás está assistindo hoje cerca de 300 produtores da fase 1 e estamos finalizando a fase de mobilização da fase 2, onde temos aí já sete turmas em andamento, formando aí mais três turmas dentro dessa semana e com projeção aí de pelo menos mais cinco turmas nos próximos dias, para finalizar a fase 2 do ABC. Então, temos aí um número bastante significativo de produtores envolvidos aqui no ABC Cerrado. Agora, até agora, quantos produtores foram capacitados no total? Na fase 1, nós capacitamos 427 produtores e a expectativa para a fase 2 é de que possamos aí capacitar cerca de mais 200 produtores. Quantas turmas em andamento? Atualmente, nós estamos com sete turmas que já foram iniciadas. Quais tecnologias os produtores têm se interessado mais? Aqui no estado, nós estamos com uma procura muito grande pela tecnologia de recuperação de passagens degradadas e, em segundo plano, a integração lavoura-pecuária-floresta. Nós já executamos turmas nas quatro tecnologias, mas a recuperação de passagem é disparado a tecnologia mais demandada aqui em Goiás. Principalmente por causa da pecuária e a questão de que você, cada vez, a margem está de lucro é menor e precisa melhorar a produtividade com a pastagem recuperada? Sim, sim. E até pelos índices, a quantidade de pastagens degradadas ou em estado de degradação aqui no estado também é bem considerável. Por isso, dessa maior procura pela tecnologia. Outra tecnologia que você citou em relação à integração lavoura-pecuária-floresta, basta dizer que em Pamiria aí é um dos pioneiros, né? Sim, aqui nós temos a Fazenda Santa Brígida, que é uma referência, na verdade, para o estado e também a nível nacional. E está evoluindo bastante essa questão dessa integração? Sim, tem evoluído bastante. Se nós formos considerar aí os últimos cinco anos, acredito que a partir do nosso projeto, do projeto ABC Cerrado, os produtores estão tendo muito mais acesso a essas informações referentes à questão da integração. Isso tem impulsionado significativamente a adoção da tecnologia aqui pelos nossos produtores. Ana, na sua avaliação, quais os principais benefícios que o ABC Cerrado traz para o produtor aí no estado? O que eu considero mais importante em relação aos benefícios é o acesso ao produtor em relação às informações dessas tecnologias. Então, através das capacitações, o produtor tem contato com os instrutores que foram capacitados em parceria com a Embrapa, então nós temos condição de repassar essa informação de forma que o produtor tenha maior facilidade de assimilar essa informação e colocar em prática na propriedade. Então, acredito eu que esse seja o principal aspecto aí, o principal fator de relevância para o produtor que participa do nosso projeto. E o Senar Goiás, oferta também assistência técnica? Sim, ofertamos sim. E como é que vem funcionando isso aí no estado? Qual é a importância justamente dessa assistência? Então, a assistência técnica do Senar para o produtor rural goiano é algo inovador que abre inúmeras possibilidades para o produtor melhorar a sua condição da propriedade, para alavancar o seu negócio, enfim, para que o produtor tenha condição de se capacitar e de olhar para a sua fazenda como ele precisa realmente olhar, como a empresa precisa ter gestão de custos, precisa ter planejamento, gerenciamento. Então, a assistência técnica do Senar é fundamental nesse processo aí de modernização da propriedade do nosso produtor. E como é que o produtor tem avaliado todo esse trabalho? O produtor tem considerado muito esse trabalho que nós temos feito. Encontramos alguns obstáculos porque, como é algo novo, é algo inovador, muitos produtores não têm alguns costumes de anotações, de fazer planejamento. Então, é um processo gradual, mas que ele tem o sentido muito bem atendido pelos nossos técnicos e ele considera que é um projeto que tem tudo para dar certo, já está dando certo, tem tudo para crescer ainda mais. O ABC Cerrado é apenas o início de um processo grande, eu entendo, aqui no nosso estado. Algum resultado já é visível? Sim, como a maioria das nossas turmas aqui que nós executamos foi de recuperação de passagens degradadas, muitos produtores já colocaram em prática aquilo que aprenderam nos treinamentos e, com o auxílio dos nossos técnicos, vários já reformaram as suas passagens e isso já pode ser notado facilmente nas propriedades que nós temos atendido, principalmente dentro dessa tecnologia. Então, nesse último ano aí, nas últimas chuvas, vários produtores aqui já reformaram parte das suas passagens. O acompanhamento técnico e gerencial dentro do projeto é um item importante para que o produtor conheça melhor as tecnologias do ABC? Também, mas principalmente a questão das capacitações. Nas capacitações, os produtores têm acesso às informações, eles conhecem bem as tecnologias desde o início até, desde o planejamento mesmo, até lá na frente a sua colheita, mas a assistência técnica vem como um apoio nesse planejamento e na execução dos projetos que os produtores pretendem instalar nas suas propriedades. Então, eu falo que a assistência técnica é mais um direcional para o produtor que quer colocar em prática aquilo que ele vivencia na capacitação. Agora, qual é o perfil hoje do produtor aí no Estado? Então, o perfil do produtor, basicamente, que nós trabalhamos dentro do ABC, é o médio produtor rural, aquele produtor que a gente considera que tem a área de 4 a 70 módulos fiscais. Quando não tem esse critério, ele se enquadra em relação à renda bruta que a gente preconiza no projeto, que é de 360 mil anual ou mais, e em relação à mão de obra. Esse produtor aqui que a gente trabalha, quando ele não se enquadra nesses dois critérios, ele se enquadra no critério da mão de obra. Ele sempre tem a mão de obra contratada maior que a mão de obra familiar. Então, basicamente, é esse o perfil do produtor que a gente trabalha aqui dentro do ABC Serrado. E como é que é para vocês trabalharem? Existem diferentes realidades dependendo da região do Estado? Sim, sim. Nós podemos observar aqui em Goiás mesmo, que a região sudoeste, por exemplo, já tem um perfil de produtor um pouco diferente da região norte, nordeste, por exemplo. São produtores que, às vezes, têm um nível de conhecimento um pouco mais elevado, já têm um trabalho de gestão na propriedade. Então, algo que o nosso projeto e a assistência técnica preconizam não é tão novo para esse produtor como é para produtores, por exemplo, região norte e nordeste. Então, aqui a gente tem que ter essa... Nós temos essas particularidades e temos também aprendido a trabalhar com isso, com esses diferentes níveis de produtores e perfis de produtores. E aí, o Estado é um Estado que tem várias mudanças em relação à pecuária, grãos. Houve uma nova geografia da produção nos últimos anos, né? E o Senado acompanha toda essa questão aí, nessa questão de capacitação? Sim, nós acompanhamos. Até percebemos isso também nas demandas que chegaram aqui para nós em relação às tecnologias. Então, nós tivemos algumas turmas, por exemplo, de integração na região norte do Estado, onde praticamente, alguns anos atrás, tínhamos somente a pecuária e hoje nós já temos alguma coisa de agricultura. Através das demandas que chegaram para nós, de plantio direto, de integração, nós vimos que o perfil da agropecuária no Estado, ele vem se modificando aí ao longo dos anos. Tá certo. Eu agradeço a participação do coordenador técnico do Senar Goiás, Douglas Vila Verde. Tenha um bom dia. Bom dia e obrigado aí pela oportunidade. E aí E aí Obrigado.